Atença a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura de um versículo bíblico. Profecia contra Damasco e Efraim, peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata sintética da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2016, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucá, realizou-se a 60ª e 19ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota e com a presença dos seguintes vereadores Alex, Adriano, Clodoaldo, Ismael, Josué, Pedro de Lima, Pedro Nogueira, Paulo Horácio, Francisco Cabrini e Vanderlei. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, sendo contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Bom, não tem coro, tem que esperar. Ata, né? Solicito ao vereador... Bom, o expediente recebido está aqui. Justificativa de ausência do vereador Paulo Horácio, do vereador Alex, da vereadora Adriana. Indicação 27, barra 2016, do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Um pedido de devolução do projeto de lei 1851, barra 2016, do prefeito Lisandro. Recebimento do projeto de lei 1854, barra 2016. São esses os expedientes. Providências da mesa. Pedrinho. O ofício número 025, barra 2016, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1850, barra 2006, iniciativa de executivo aprovada em sessões realizadas no dia 11 e 18 de abril de 2016. O ofício número 026, 2016, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 16, barra 2016, de iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira, aprovada em sessões realizadas no dia 11 e 18 de abril de 2016. O ofício número 027, 2016, para o prefeito municipal, encaminhando as proposições aprovadas no dia 18 de abril de 2016. O ofício número 028, 2016, para o prefeito municipal, informando que foi derrubado o veto total do projeto de lei 12, 2016, na sessão realizada no dia 18 de abril de 2016. É isso, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei 024, barra 2016. Senhor prefeito, acho que tem que esperar, você chega mais um, pelo menos. Agora tem que esperar. Isso não dá coro, daí... É a chuva. É a chuva. Joãozinho, se Deus quiser, você vai estar para o lado de cá o ano que vem. Está bom? Chegou agora. Bom pedrito aí, tudo bom? Discussão e votação do projeto de lei, número 024, barra 2006, iniciativa da Comissão Executiva. Assumo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 3.618.362,11, com a inclusão sincronizada no PPA, LDO e LDO. Tem discussão? Lua. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo o contrário que se manifeste. Provado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedrinho que faça a leitura do parecer 18, barra 2016, da Comissão de Justiça e Redação. Apareceram números 18, barra 2016, da Comissão de Justiça e Redação. Tendo como relator, vereador Josué, membros Vanderlei e presidente Alex Luiz Nogueira. Tem discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo o contrário que se manifeste. aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como é um projeto de título de cidadão honorário, os autores têm que fazer a justificativa. Eu quero fazer a minha fala em função da justificativa que já consta no projeto. César Acácio Dietrich nasceu em 9 de abril de 1957, em Boitesburgo, atual município de Major Gersino, estado de Santa Catarina. Filiação Aldo Gabriel Dietrich, falecido, e a dona Isaura Silva Dietrich, também falecida. Em 1963, com a família, veio para Araucária. Tinha um tio que morava em Curitiba e convenceu seus pais a mudarem para o Paraná. Segundo ele, no Paraná teriam mais facilidades de conseguirem emprego. Arrumou uma casa em Araucária, numa servidão, aos fundos da casa do senhor Alfredo Basso, que hoje, acessa pela Lourenço e a Choca, demorou dois dias para chegarem pela BR-101, que era estrada de terra na época. Naquela época, eram em quatro irmãos, atualmente em seis, dois nasceram em Araucária, três vieram em cima do caminhão, debaixo da lona, e o menor, que era bebê, o Tico, veio no colo dentro da cabine do caminhão. Quando chegaram em Araucária, na casa que iriam morar, foi uma frustração. A casa estava somente coberta, não tinha soalho, portas e janelas. Seus pais ficaram chocados e o motorista que trouxe a mudança, seu Avelino, disse aos pais que os levaria de volta, sem qualquer custo, mas resolveram ficar. Veio com a mudança uma chapa de fogão e alimentos, carne de porco dentro da banha. Seu pai estendeu algumas tábuas pelo chão para descarregar a mudança, e como tinha o ofício de carpinteiro, começou a completar a casa. A mãe cozinhava fora de casa com a chapa em cima de tijolos. Moraram nessa casa por algum tempo, e com o dinheiro que haviam trazido da venda dos animais e outros bens, compraram uma casa na rua Paulo Alves Pinto, que permanece na família até hoje. Na casa já tinha luz elétrica, mas a energia desligava em torno das 22 horas, pois tinha usina com motores a diesel, onde inclusive seu pai trabalhou como guardião. A luz durante a noite atendia somente alguns lugares, como hospital e a delegacia. O restante ficava na luz de lamparina. A mãe era costureira, e depois conseguiu um emprego na Café do Paraná, casa rural na função de zeladora, e com a extinção foi deslocada para o Colégio Lúdio Simansky como inspetora de alunos, até a sua aposentadoria. Seu pai, até seu falecimento, trabalhou como carpinteiro. Toda a família atualmente reside em Araucária. Naquele tempo era muito difícil, antes dos nove anos, tinha que cuidar dos irmãos menores, inclusive fazer comida. Com dez anos começou a trabalhar na fábrica de pipoca do Sr. Ville, próximo ao hospital, e sua função era colocar figurinha nos pacotinhos. Pensei, então, que se vendesse pipocas, poderia ganhar mais. Comprou o fiado, o primeiro pacote de pipocas, com 100 unidades, e saía a vender nas casas, acreditando que as pessoas compravam para ajudar. Durante algum tempo, conseguiu juntar dinheiro para comprar um chinelo de dedos e um chapéu. Era o máximo. Continuou a vender pipocas e começou a entregar pães de manhã, iniciava às quatro horas até às nove da manhã, com o Sr. Isidoro Kriševich, falecido. O pão era colocado nas sacolas que ficavam penduradas na área da casa. Aproveitava o resto da manhã para vender pipocas. E, no período da tarde, estudava na escola, que funcionava dentro do exército em Tindiquera. Naquele tempo de escola, se aprontasse, a professora colocava a gente de joelho em cima de grãos de milho. Sem contar os puxões de orelhas e reguadas. Suas professoras eram a dona Helena Vitsoski e a dona Balbina Borazo, nome de escola. E, se contasse em casa, apanhava de novo. Quando ainda jovem, seus pais queriam que fosse sacristão coroinha e sempre estava na missa das dez, que era rezada em polonês pelo padre Paulka. Continuando vendendo pães e pipoca, conseguiu comprar uma bicicleta que foi montada, com peças velhas, pelo Eugênio, professor Pardal. Os pneus com papo, mas tudo bem. Colocou umas luzinhas com dínamo e andava a noite inteira pelas poucas ruas da cidade. Era um sonho de ter uma bicicleta. Entrou no ginásio, naquele tempo tinha exame de admissão, estudava à tarde e pela manhã trabalhava com o Marins Caron, que tinha uma venda onde hoje funciona a loja Boa Vista. O tempo foi passando, na cidade não tinha emprego, somente fazia pequenos trabalhos, então começou a trabalhar de garçom no Clube União, quando tinha bailes e também armava pinos no boliche. Não tinha muito tempo para aproveitar a infância e a adolescência, pois tinha que trabalhar para ajudar em casa. Quando começou o curso técnico em contabilidade à noite, trabalhava pela manhã na padrificadora do seu João Kaminski, como balconista. E naquela época que existia o cinema do Sr. Galize, o Ademar Ops e o Tito Cantli compraram um trailer e instalaram no terreno ao lado do cinema, onde surgiram na cidade os primeiros X-Salada. Ele e o Marco Osório foram fazer o curso de X-Salada. Era o maior sucesso, que logo se expandiu. Ele abria à tarde e o Marco ficava à noite. Foi na época da instalação da Petrobras. Foi onde conseguiu guardar algum dinheiro e instalar na casa da sua mãe o encadinhamento d'água bombeado no poço para uma caixa. E aí tinha um chuveiro elétrico e água na pia. Antes que esquentava-se a água, colocava-se num tamborzinho içado por uma corda com o chuveirinho. E também foi onde realizou outro sonho. Comprou do Rodrigo, irmão do ex-prefeito Obanor, uma moto com o nome de Leonete. Já havia concluído o curso médio com 17 anos, ainda trabalhando, já registrado desde 17 anos, na panificadora do Sr. João Caminhos, que também entregava pão em contenda. Em 1976, foi servir o exército em Brasília, quando ainda o país estava no regime militar, onde talvez tenha recebido a experiência para a vida. Retornou do exército, deu baixa como cabo e voltou a trabalhar na panificadora. E como já tinha carteira de motorista, o Sr. João deu-lhe uma Kombi para vender os produtos da sua panificadora por toda a região, incluindo o interior e região da Lapa. No final de 77, ano que o Corinthians foi campeão, quem não se lembra, isso não está escrito aqui do Corinthians, eu que falei, só para lembrar os corintianos, abriram na prefeitura três vagas, mediante teste seletivo, e conseguiu uma delas, lotada inicialmente no Departamento de Obras, na sequência, foi transferido para o Departamento Administrativo e, finalmente, assumiu o cargo de tesoureiro por mais de cinco anos, permanecendo na prefeitura até o final de 82. Nesse período, conseguir comprar, financiado em cinco anos, um lote e iniciou a construção de uma pequena casa, que, no decorrer dos anos, foi ampliada, onde reside até hoje. Conseguiu passar no vestibular, no Curte de Enses Contábeis, na FAE, mas tinha como sonho estudar direito. Não conseguiu, pois, sem preparação, somente prestava exames na Federal e era praticamente impossível uma aprovação. Ingressando na faculdade, conheceu a pessoa, que logo encantou. Em outubro de 82, iniciou a família na união com a Alcione Bucchi Dietrich, natural de contenda, contadora pública, atualmente aposentada pela Prefeitura Municipal de Contenda. Nesta união, foram agraciados por Deus, com dois filhos, Viviane Dietrich, formada pela Faculdade de Direito de Curitiba, que atualmente ocupa o cargo de magistratura paranaense, casada com Adilson José Nogueira e Júlio César Dietrich, outro filho, solteiro, formado em Direito pela FACEAR. Abaixo histórico e trajetória profissional e outros cursos que o César Dietrich realizou na vida, que são muitos, e eu vou deixar um pouco para o dia que ele vier receber a homenagem. Mas é das pessoas que a gente, muitos que a gente já homenageou aqui, todos mereceram, logicamente, mas o César tem, assim, uma história de vida muito bonita. Então, eu acho que não só a obrigação, mas dever da Câmara homenagear essas pessoas que, em vida, que batalharam e que fizeram muito, e que são exemplos de vida para os jovens, principalmente. Então, seria essa as minhas explicações. E nós vamos começar com as votações, então, agora, Pedro. Acho que tem que ler o projeto, daí faz a votação. É, que não foi lido o projeto. Foi só as educativas. Então fala. Projeto de Lei nº 17, barra de 2016. Súmula. Concede título de cidadão honorário do município de Araucária ao senhor César Acácio de Triche, conforme especifica. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão honorário do município de Araucária ao senhor César Acácio de Triche, pelos revelantes serviços prestado à comunidade araucarense. Artigo 2º. A extra-lei entra em vigor na data de sua publicação. O gabinete dos vereadores, 7 de março de 2016. Vereador Wilson Roberto Davi Mota e Alex Luiz Nogueira, que são os autores da iniciativa. Então, Pedrinho, primeiro voto é o teu. Vereador Vanderlei. Vereador Mael. Esmael. Vereador Clodoaldo, vereador Pedrinho, vereador Josué. Cidadão honorário do César de Triche. É um cara que merece, né? Então, agora ele vai falar bem. Não sabia. Não sabia. Solicitar o vereador Mael, vereador Josué, para fazer a escrutínio dos votos. eu vou falar. Eu vou falar... Eu vou falar, depois de novo, porque não tem nada, mas... Obrigado. Então, fica aprovado o projeto de lei 017-2016, que dá o título do cidadão honorável ao senhor César Dertrich. Essa é a primeira, tem duas votações, não é? Essa é a primeira votação. Gostaria só... Pode. Senhor presidente, boa noite a todos. O senhor lendo a lei justificativa do César, é bastante interessante. Até o currículo dele nem foi lido todo, o currículo dele sim. Você viveu, deu para perceber que você viveu alguma coisa aqui. É, eu relembrei, tenho boas lembranças aí. A questão me chamou muita atenção, a justificativa. Nossa padaria que nós tínhamos aqui, que era a primeira e única, o Algacir, que está aí, os mais antigos aí. Lembro da padaria, que não era nem planificadora, Kaminski. Então, lembro que a gente chegava... Você tomou banho com aquele balde que levantava com a corda? Quando tinha, é que não era bom. Quando tinha aquilo, já era tudo. Mas, lembrando ali, então, eu só quero fazer uma discutiva, é muito interessante, traz bastante recordações para a gente, bastante lembranças boas. Eu falei, o que me chamou a atenção, Beto, a questão da padaria do Kaminski. Quando você chegava em uma casa, uma coisa... Mas em frente ao operário? É em frente ao operário, onde tem uma, hoje tem uma lotérica ali, do lado do Lore, ali. Então, você chegava, assim, numa casa, tomar um café, uma coisa, Ah, entra, hoje tem pãozinho do Kaminski, né? O pãozinho do Kaminski, né, Algacir? Era assim, né? Então, precisa ver, era um pão que você não tinha outra opção. Era aquele, mas era um pão muito bom. Então, chamou a atenção, porque se comia pão numa festa, né? Ou numa churrascada, porque churrascada era muito difícil, mas era final de ano só, né? Mas não poderia faltar o pão no Kaminski, né? E o César, para cumprimentar o senhor, o vereador Alex, pela iniciativa, César de Triste, amigo de todo aí, se bem que às vezes ele fala meio demais, viu, Clodoto? O César. O César, às vezes, ele fala um pouco demais, mas nem assim nós podemos deixar de dar esse título a ele, né? Ele parece que não gosta muito de vereador, né? Segundo as informações. Mas ele tem que saber que nós, ao contrário, se ele não gosta de vereador, nós gostamos muito dele, Beto. E está aí a prova, né? Essa iniciativa sua e do vereador Alex, né? Nós cedendo para ele, porque ele merece. Então, se ele gosta ou não gosta, não importa. O importante é que ele é merecedor. E parabenizar mais uma vez vocês e a ele também. Se tiver mais alguém para falar, eu vou... Você pode falar, Mael? Presidente, também gostaria de parabenizar o senhor, o vereador Alex, por esse título hoje ser aprovado em primeira discussão para o meu amigo Carlinho de Triste, pela história, né? O currículo, a gente sempre, quando fala aqui, quando você dá um título de cidadão honorário para a pessoa, é porque realmente ela faz para merecer. Quando eu já estava aqui na sala conversando, minha sozinha esteve aqui, até pediu desculpa para todos os vereadores, que ele tinha um compromisso no Rotary, onde está no currículo dele também, que ele faz parte do Rotary Clube de Araucária. E eu, como eu conheço bem o Carlinhos, e tudo isso que está nesse currículo dele é verdade. Pessoa que já foi secretário de Finanças da Prefeitura e contador, está aí se aposentando como um dos mais antigos contadores de Araucária. E a gente fica feliz de estar hoje votando e homenageando uma pessoa que, como ele mesmo falou, há mais de 50 anos, na nossa cidade. Então, é merecedor. E parabenizar o senhor e o vereador Alex por lembrar dessas pessoas que ajudaram a nossa cidade a se desenvolver como se desenvolveu cada um dentro da sua profissão. Parabéns ao vereador Roberto, ao vereador Alex, e principalmente ao Carlinhos de Triche. Solicito, vereador Pedro Gilmar Nogueira, faça a leitura das indicações. São duas indicações, o vereador Josué, 25, barra 2016, 26, barra 2016. Indicação número 25, barra 2016. Requer à mesa que seja encaminhada a despediante ao cientista do senhor prefeito municipal, o decisão José Ferreira, para que ele termine a Secretaria Municipal de Obras e Transportes, que seja estudada a possibilidade de asfaltamento na rua João Sérgio Guinha, bairro Iguatemi. A de número 026, também do vereador Josué, requer à mesa que seja encaminhada a despediante ao cientista do senhor prefeito municipal, o decisão José Ferreira, para que ele termine a Secretaria Municipal de Obras e Transportes, que seja estudada a possibilidade de asfaltamento na rua Adalberto Cantelli, bairro Iguatemi. Só as faltas, hein, doutor Josué. Obrigado. Em discussão, as indicações, 25 e 26. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Eu também gostaria de registrar a justificativa na ausência da sessão de hoje do vereador Cabrini. O que o cara está fazendo? Eu gostaria só de esclarecer para as pessoas e para o público que saiu uma matéria no jornal dizendo que os cargos da Câmara, as 15 vagas, seria ilegal. Não, o termo foi totalmente errado. Não sei quem escreveu, mas o que o Ministério Público questionou foi somente um vício formal de aprovação. Eles entendem que foi aprovado em um período de recesso, mas isso ocorreu na segunda votação. E se alguém pegar a lei orgânica e o processo que foi votado aqui, não existe nada que diga que não poderia ser votado no recesso. Mas como o Ministério Público está questionando, e para que a gente não fique naquela discussão boba, de que a Câmara tem o orgulho e não vai votar porque está correto. No nosso entendimento está correto. Não tem impedimento nenhum, não tem ilegalidade nenhuma. Mesmo que o... Se a lei orgânica dissesse que não poderia votar no recesso, aí seria ilegal. Mesmo assim, a palavra ilegalidade não caberia. Seria um vício formal na hora de você cumprir aquilo que está dizendo a lei. Olha, a lei diz para você votar tal dia, você votou um outro dia. Mas, na verdade, não existe no nosso regimento, e nem na lei orgânica, esse tipo de recomendação. Então, nós votamos, assim como em outras oportunidades, também foi votado no período de recesso. Sim, mas ela foi convocada para votação em segunda discussão, foi divulgada em jornal, foi feita a divulgação. Quem acompanhou aí viu que veio até a Rede Globo. Então, não foi uma coisa que foi votada de uma forma sorrateira. Mas eu acho assim, se a gente pode, não tem prejuízo nenhum de a gente votar novamente. Então, é constituir uma comissão, e eu não vou opinar, essa comissão vai fazer um estudo, vai propor para os vereadores, vamos ouvir os partidos políticos, que na votação anterior se calaram, talvez se calaram por conveniência, e se dessa vez os partidos não quiserem se manifestarem, não tem problema nenhum, só que aí a gente vai fazer de acordo com aquilo que a gente acha. Aí vem a discussão. Pô, mas não foi discutido conosco. Então, todos os partidos serão convocados, serão citados para que se manifestem. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a dos demais. Não pode ser uma opinião só dos vereadores aqui, simplesmente, e deixar de lado a opinião dos outros. Então, eu acho que é oportuno que os presidentes de partidos se manifestem, de preferência por escrito, opinando o que eles querem. Porque nós podemos, como vai ter que ser uma nova votação, nós podemos votar 11, podemos votar 13 ou votar 15. Repetir a votação. Então, eu acho que era importante, aproveitando que o Cizinano está aí, ou outros partidos também, o PPS tem que se manifestar também. Porque depois que votou 15, eu lembro, como a população, muita gente era contra, é cômodo você não se manifestar. Mas depois que votou, todo mundo gostou. Só que, na época, ninguém se manifestou. Então, está na hora das pessoas se manifestarem. Vim aqui e dizem, olha, eu defendo o número X, Y, Z. Por isso, por isso e por isso. Então, acho que está na hora do pessoal sair um pouco daquela zona de conforto e se manifestar para daí não dizer, ah, os vereadores fizeram lá, não comunicaram ninguém, vamos convidar a Unamar, as entidades que representam a população, para ouvi-los. Porque o que a gente vê no Facebook, entre aspas, é questionável. Porque as pessoas vão ali, não para opinar, vão porque tem raiva de fulano, de cicrano, vão falar mal do Içã, vão falar mal do Rolisandro, vão falar mal de não sei quem. Isso aí, para nós, não nos interessa. O que interessa é a opinião das pessoas que vão lá, colocam a sua opinião e digam por que acham que aquilo deve ser daquele jeito. Eu acho que é dessa forma que a gente coloca a situação nos eixos. Não adianta ficar falando em Facebook. Você pode falar, sem problema nenhum. Mas lá não vamos, eu não vou ficar me pautando por Facebook. Eu vou me pautar por aquilo que as pessoas virem aqui, escreverem, assinarem e se manifestarem. Então, é possível que essa comissão queira convocar uma audiência pública? É possível. Não sei, vou deixar para eles. Eu não vou interferir nisso. Eu sou o presidente, mas as pessoas têm que entender que eu não mando no Legislativo. Eu simplesmente comando as votações. As decisões aqui, quem toma as decisões são os vereadores. Não é eu, o presidente, chego aqui, não, vai ser assim, assado. Uma que não é do meu feitio. E outra que não é assim que funciona. O vereador, o presidente da Câmara aqui, eu não posso trabalhar que nem o Cunha lá, de interferir em votação, em comissão, fazer o regimento funcionar de acordo com o interesse particular. Não, não vou fazer isso. Eu aqui, aliás, o presidente nem vota, não é, Ismael? A gente só vota se der um empate técnico aqui, a gente vota. Então, a função do presidente, ela é limitada a fazer os trabalhos da Câmara. Eu não mando no Legislativo, não tenho autoridade nenhuma em cima de qualquer vereador. Faço o meu papel aqui, que é simplesmente conduzir, Joãozinho, as sessões e fazer com que o resultado dela, e programar o resultado. Em algumas outras ocasiões, que nem eu tido de cidadão honorário, a gente vota. Mas, no mais, a gente só conduz. Então, a decisão da comissão é a que vai valer. Não adianta, porque o presidente da Câmara tinha que fazer isso, aquilo, não. Eu vou seguir aquilo que a comissão estudar e determinar. E vocês têm a oportunidade de ir até essa comissão quando forem chamados, ou sem ser chamados, dizer, olha, eu quero ver como é que vocês estão fazendo aqui, quero ver o que vocês estão se reunindo, e discutindo, porque não tem segredo nenhum, é público, deve ser, e até gostaria que vocês participassem de uma forma que não dissessem depois, não, fizeram lá, e nós não ficamos sabendo, fizeram lá, essa escondida, não tem nada aqui para esconder. Inclusive, quando precisarem de documentos públicos, ou qualquer informação da Câmara, não perca tempo de sentar para fazer ofício. só vem aqui e diz, olha, eu quero tal processo, quero ver quanto que vocês estão gastando em combustível. Vai lá, pega o processo, tira xerox e entrega. Não perca nem tempo de fazer ofício, porque nós não temos nada aqui para esconder. Então, é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar. Então, seria essa a minha colocação, pedir para os presidentes e partidos, para a sociedade, que participe. Daí não adianta também não venha aí participar com antecedência, e daí no dia da votação venha aqui fazer barraco. Daí não adianta também. Venha antes, discuta, peça as informações, peça documento, peça o processo que foi montado, está tudo aí à disposição do pessoal, sem esconder nada de ninguém. Então, seria essa a minha colocação. Eu acho que as intervenções do Ministério Público têm que ser respeitadas. Se eles acham, está bom, vamos ficar brigando, vamos fazer de novo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nós poderíamos questionar, dizer, não, está certo, não vamos fazer? Poderíamos. Mas já que o Ministério Público está questionando, vamos discutir de novo, vamos votar de novo, sem problema nenhum. Não vamos aí ficar judicializando uma situação e daí você vai ficar lá na eleição, se elege, sem saber se você vai tomar posse com 15, com 11 ou com 13. Então, é isso que a gente não quer. Então, com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.